Sabe por que você precisa de uma noite de sono tranquila? Imagine acordar renovada e pronta para curtir o dia com seu bebê. Entendemos seu desafio. Nós entendemos. Sabemos como é difícil passar noites em claro, com a exaustão tomando conta de cada músculo, enquanto você tenta acalmar seu pequeno. Sabemos a dor que é ver seu bebê lutando contra o sono e se sentir impotente, sem saber mais o que fazer. Você não está sozinha, mas talvez você ainda não saiba que não está sozinha e que existe um caminho para transformar essa realidade. Hoje, queremos te fazer um convite especial, não como especialistas, mas como mães que, assim como você, já passaram por isso. A jornada sono amável começa hoje e estamos aqui para caminhar ao seu lado, passo a passo, rumo a noites mais tranquilas e dias mais felizes. Uma nova realidade. Imagine como seria deitar-se à noite sem aquele aperto no coração. Imagine acordar revigorada, com energia para brincar, rir e aproveitar ao máximo cada momento com seu bebê. Você merece. Nós acreditamos que isso é possível e mais do que isso, sabemos que você merece essa mudança. A jornada sono amável é sobre acolhimento, apoio e compreensão. É sobre criar uma rotina que funcione para você e para o seu pequeno. Junte-se a nós. Escreva a palavra Jornada nos comentários e se inscreva para fazer parte de algo maior, um movimento de mães que se apoiam, que compartilham experiências e que juntas encontram soluções. Compartilhe essa mensagem com outras mães. Você merece e seu bebê também. Estamos juntas nessa, de coração para coração. Com todo o carinho do mundo, Luara.